Olá pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje, meninas, tudo bom? Vou mostrar pra vocês as minhas lace, tipo lace não, né? As minhas perucas sintéticas que eu tenho Eu vou mostrar pra vocês, vou falar uma por uma porque eu tenho essas perucas, gente Porque assim, eu mais pra frente pretendo virar drag queen, sim, porque eu acho essa arte muito babado, sabe? Se eu tivesse uma voz bonita, eu queria virar drag queen cantora, porque assim, eu me aprendi a me maquiar E assim, tipo, eu sou bem extrovertida, bem bonita, bem barbizinha, barbicedutora, entendeu? Gostosa, gostosa Vou falar um pouco dessa peruca que eu estou na mão Essa peruca eu comprei num aplicativo chamado Semidress Perucas É, sintéticas Só que assim, no site tava falando que ela era front lace Só que não é front lace, porque ela é muito rala, olha Ela é rala demais, tipo, muito rala mesmo, gente, ralo mesmo Tipo, olha, eu vou mostrar bem perto pra vocês verem que é rala Tipo, se vocês foram comprar nesse site Semidress Eu vou deixar o site, o link do site embaixo pra vocês verem Só que assim, tome muito cuidado, porque eu tomei num No cu, também no rabisco mesmo, no babado Porque assim, lá falava que era front lace Então eu falei, gente, ai, vou tirar essa toquinha, até melhor Vou pôr o meu cabelo, olha Tá liso que eu fiz progressiva o meu cabelo, tá? Então eu achei que era front lace Comprei, gente, na hora que chegou Um mês e pouquinho depois chegou, gente Porque assim, não é front lace, olha Tá apertado no último e fica muito largo, ó Entendeu? Ó Tipo, muito... não gostei, gente Essa que eu menos gostei, tipo Eu não gostei mesmo, que tem pouco cabelo Ela é bonita, tudo Eu vou ver se eu consigo desapegar ela Vender ela num OLX Tipo, porque eu não queria jogar fora, né? Vai que alguma drag que eu gostar Eu dou Enfim, vai Deixa eu guardar aqui Olha, eu tenho uns negocinhos que eu guardo Eu guardo um aqui Tipo, em bola assim mesmo E põe num isso aqui Aí, ó, coloca assim, num isso aqui Pra dar assim, paladinha Isso aqui A outra minha Essa eu comprei aqui em Londrina mesmo Pra quem não sabe, eu moro em Londrina Aí eu até cortei uns fios aqui Dei umas repicadinhas aqui, assim, ó Tipo Ó Aqui Fazer de conta que é uma franja Aí, tipo, dá pra me esconder Fazer um baby hair Tipo, essa tem bastante cabelo até, olha Tipo, tem muito cabelo Eu tenho que lavar ela Se colocar na maciante Que faz tempo que eu não dou uma hidratadinha Porque eu não cuido Eu fiquei desmanzelada A bicha Bem babada Aí, tipo Eu sempre pentei ela assim, ó Só que eu ponho mais pra frente, assim Pra não mostrar a minha raiz Aí, tipo Essa, eu não gosto muito dela, não Porque o dia que eu comprei Ela parecia ser bonita Mas cheguei em casa Sabe quando você chega em casa Coloca E, tipo, você fica assim Tipo, tentando tirar uma foto Bonita Sensual E não Não cola É essa, ó É um olho bonito, sabe Ó Se eu olhando assim, ó Realmente parece que é a raiz do meu cabelo, ó Tipo Que é o couro cabelo Dá pra mim Fazer uns penteados bem irados Que eu já fiz uns penteados nela Fazendo mirados Tipo Uns penteados de mirados Que eu já fiz nela Aí, eu sempre pentei assim Tipo Não sei o que ficou parecendo Assim, gente, ó Ó Eu deixo sempre assim Ó, gente Eu quero ver o pessoal Vendo esses vídeos Meio babado Gente, deu Patrícia Então é essa Essa é uma que eu também não gosto Peguei Sessenta reais, eu acho Se eu não me engano Foi sessenta reais Se eu não me engano Peguei aqui Comprei aqui no André Deixa eu guardar também aqui dentro Essa outra, gente Vocês vão querer me matar Porque eu acho que tem um vídeo Eu tenho um vídeo com ela Quando ela tinha um cabelão Ela era um cabelão E eu gosto muito dela Porque Ela que representa Meio couro cabeludo Sabe, ó Tipo Só em cima Sabe na parte aqui Em cima, assim Só em cima Ela apresenta Que é o couro cabeludo E tem muito cabelo Tipo, muito cabelo mesmo E ela era bem grondona Quando eu comprei Só que daí A bicha fica com fogo no cu Com vontade de dar E não acha quem come Faz merda Faz merda Cortei ela A chanelzinha Porque de vez em quando Eu faço uns babyliss Né Ela, tipo Fica muito bom Eu gosto E eu sempre que estirro Os cabelos assim Chanelzinho Então, ó Eu gosto muito dela, ó Tipo Aí de vez em quando Quando eu quero sensualizar Não dá pra me sensualizar Porque eu vou colocar a porta Tipo Eu tô gorda aqui, né Aí assim A gente sensualiza Com ela assim Tipo A gente sensualiza Com a rabetão A gente sensualiza, louca A gente sensualiza Mas enfim Eu gosto dela também Aqui eu comprei minha nurina Na época quando eu comprei ela Era que como ela tinha um cabelão grandão E era todo cachadinho Babyliss Paguei 120 reais nela Só que não é front lace também É uma peruca wick Só que em cima aparece Eu não tenho nenhuma front lace ainda Quando eu comprar uma front lace Eu vou Fazer um vídeo Agora, gente A lace Que assim Eu sou apaixonada Viado Tipo Apaixonada Que eu fiz comprar Logo Quando É Eu vi no site Vários penteados Que dá pra fazer com ela Realmente dá pra fazer Alguns que estavam no site Só que ela não é front lace Também, gente Comprei no site Semidress Achando que era front lace Porque Gente O meu sonho é ter uma front lace Eu posso colar assim E sair, sabe Falar meu cabelo E foda-se, entendeu Só que daí Essa ela é assim Vou mostrar pra vocês Ó Ela é assim por dentro Tipo uma touca Sabe E aqui E aqui é a parte da cabeça Tipo daqui de cima Assim A parte daqui E aqui, olha É costurada Então, tipo Tem muito cabelo Ela tem muito cabelo mesmo Eu gosto muito dela Eu vou tentar fazer babyliss nela Que no site fala Que pode fazer Que ela aguenta babyliss Se a pinha tá 180 graus Só que assim Eu também comprei Achando que era front lace Só que Tomei no cu, né Tomei no cu legal Tipo no cu gostoso Entendeu No cu gostoso Ai, adoro Ela adora tomar no cu Eu gosto de tomar no cu José gosta Adora, né José E é isso, gente Vou colocar ela aqui agora Eu babado pra vocês E tipo Eu gostei dela, gente Que ela tem muito cabelo Tipo, muito cabelo mesmo Eu acho que quando eu for Me montar É fazendo Ir numa festa de drag queen Ou quando eu me montar Gente, quando eu me Vou deixar Gente Curte bastante esse vídeo Sério Tipo, se esse vídeo tiver Eu vou me montar de drag queen Lógico Eu chamo minha amiga Pra me maquiar, né bicha Que eu não sou boa maquiadora Ainda não Eu fiz isso igual ela Chamo minha amiga Pra vir me maquiar Aí vocês vão ver Eu vou colocar essa lace Tipo, eu falo que é lace Porque ela tem muito cabelo Gente Tipo, muito cabelo E assim Ela só tá brilhando Assim Porque tá na No meu ring light Né, o anel de LED Mas se não Ela não fica tão brilhosa Assim, ó Igual ela tá Tipo, brilhosa Eu gosto muito dela Tipo, que eu Eu jogo um pouco de cabelo Aqui pra cima E tipo Não sei, gente Eu vou É, pra portos de galinha É Em outubro Agora Eu acho que eu vou Vou com ela assim Vou voar com ela assim Só vou prender ela mais Vou ver se eu consigo colar Ela nas laterais Não sei Onde que eu vou fazer, gente Que eu gostei muito dela Dá pra mim colar Porque assim Ela tem muito cabelo Tipo, muito cabelo Mesmo, sério Tipo Dá pra mim pôr assim, ó Dá uma cola assim Um pouquinho assim Tipo, já resolve Só pra ficar realmente babado Porque eu jogo Olha, dá pra fazer muito Senteado Ela tem muito Tipo, muito cabelo, gente Olha Ela tem muito cabelo Essa eu paguei 130 reais Tipo Mas foi 130 reais Muito bem pago Porque Olha isso Ela tem muito cabelo, gente E tipo Muito cabelo Daí dá pra me jogar De lado Tipo E deixa uns cabelinhos assim, ó Sabe Tipo Gostei muito Gostei muito, sabe É isso, gente Esse é o tour Pelas minhas perucas Minhas quatro lace Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curte, comente Compartilhe E se vocês quiserem Que eu me monte De drag queen Passa uns rebocos Na face Tipo assim Só que eu vou chamar Minha amiga, né Pra passar uns rebocos Pra mim ficar bem garota Entendeu Coloca essa lace Gente, tenta seduzir alguém Ser seduzente É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comente, compartilhe Se inscrevam no canal E beijos Até o próximo vídeo Bye Thank you so much For watching my channel Guys I love you so Fucking much My family São vocês Minha família São vocês Sabe eu Que fica aí Tipo Me incentivando Porque assim Dez mil inscritos Já no canal Tutupom É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comente, compartilhe Se inscreve no canal E beijos Até o próximo vídeo Bye Thank you guys Bye